A Rô, sou Malouê Martinelli e ouvo a sua presença aqui comigo. Se inscreva no canal para receber as meditações que são postadas todos os dias. Meditar com os símbolos do Heikyuzui pode ser uma prática poderosa para aprofundar sua conexão com a energia Heik e alcançar um estado de calma e harmonia interior. Antes de iniciar a meditação, certifique-se de estar em um local tranquilo, em uma posição confortável, podendo estar sentado ou deitado. Feche os olhos e respire profundamente algumas vezes para relaxar o corpo e a mente. Concentre-se na sua respiração, inspirando e expirando e relaxando a cada respiração. Durante a invocação dos símbolos, permita-se ficar em silêncio, concentrando-se na energia Heiky fluindo através de você, sentindo como essa energia curadora envolve todo o seu ser, trazendo cura, equilíbrio e harmonia. E se você tiver alguma área do corpo que necessite de cura, direcione a energia Heiky para esta área específica. Coloque suas mãos sobre ela, caso esteja confortável, e sinta o fluxo da ativação que estarei fazendo aqui, para que essa energia curativa auxilie neste momento. visualiza agora, uma luz branca, brilhante, acima de você, irradiando paz, amor e cura. Sinta essa luz descendo em direção ao topo da sua cabeça e preenchendo todo o seu corpo com essa energia divina. Deixe que a energia flua livremente em todo o seu ser. Chou Kurei Chou Kurei Chou Kurei Se Heiky Se Heiky Se Heiky Hong Shaze Shonen Hong Shaze Shonen Hong Shaze Shonen Chokurei 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 Seiheki 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 Hong Shaze Shonen Hong Shaze Shonen Hong Shaze Shonen Chokurei 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 Agradeça a energia reiki, o seu apoio e cura. Visualize essa luz branca de novo em você, envolvendo-o suavemente, protegendo todo o seu dia. Quando estiver pronto para encerrar a meditação, agradeça toda essa energia que eu enviei para você, para o seu apoio e cura. Respire profundamente, abra os olhos e mantenha essa intenção pura e amorosa que você recebeu através dessa energia universal. Gratidão, gratidão, gratidão.